As atividades religiosas também tiveram que se adaptar ao distanciamento controlado para conter a disseminação do coronavírus. Missas, cultos e serviços religiosos foram liberados para o público nas regiões de bandeira amarela e laranja, mas só com até 25% de ocupação dos locais onde ocorrem as celebrações. Nas bandeiras vermelha e preta fica proibido o acesso presencial dos fiéis. Os municípios podem aplicar regras que podem ser mais rígidas do que as estaduais. Neste caso, valem as normas da prefeitura. Nas igrejas, templos e centros só é permitida a entrada com máscara e é obrigatório manter a distância de dois metros entre uma pessoa e outra. Uma das primeiras adaptações, nós movemos todos os bancos da igreja, juntamos todos eles, colocamos cordão de isolamento para que as pessoas não pudessem ter acesso aos bancos e aí optamos por colocar cadeiras, porque também é muito mais fácil para nós higienizar as cadeiras do que higienizar um banco inteiro. Também colocamos marcações nos bancos, colocando pessoas apenas sentadas nas pontas do banco, colocando ali a dois metros de distância também aqueles que estiverem no mesmo banco. O álcool gel precisa estar disponível logo na entrada dos locais e a higienização das superfícies deve ser constante. Embora as regras do distanciamento não impeçam que as pessoas do grupo de risco estejam presentes nas atividades religiosas, é indicado que elas permaneçam em casa e evitem o contato. A nossa exortação é sempre de que eles não vêm. Fiquem em casa, acompanhem a missa pelo Facebook, pela televisão, ou seja, não se exponham. Eles sabem que é mais prudente, mais seguro ficar em casa e ainda não congregar. Para manter os fiéis em casa, a tecnologia tem sido uma grande aliada. Os recursos online e tecnológicos foram uma grande ferramenta, na verdade a principal ferramenta. Nós estamos transmitindo diariamente a missa aqui das 18 horas pelo Facebook, no Facebook da paróquia. Todas as precauções são importantes para o retorno à normalidade no futuro. Nós estamos preocupados com a saúde dos nossos fiéis e, obviamente, nós gostaríamos de estar todos reunidos aqui, mas nesse momento a precaução deve ser a prioridade. Eu acho que nós temos que seguir aquilo que as autoridades de saúde têm nos dito. Então, ser um bom católico, ser um bom cristão é cuidar da vida, cuidar da minha vida e cuidar da vida do outro também. E por isso usar todos os meios de proteção possíveis. Deus é cuidar da vida. Acesse o nosso site www.mobil.com.br Acesse o nosso site www.ilharam.com.br Legenda Adriana Zanotto